Estás a desperdiçar? Sim, que isso vai subindo aos poucos Se não é como as outras frases que chegar logo um Estamos já todos a chegar Eu sei que o pessoal ainda é fácil de fazer O que é isso? O que é isso? Olha que eu tenho aqui uma coisa agrada O que é isso? Vamos lá para dentro dos círculos Em vez de espera por mim ou cadastras não? Já estás aí a correr não sei para onde que aparece O que é isso? Obvio que eu não consegui ver O que é isso? O que é isso? O que é isso?